Agora nós vamos pegar outra ferramenta, né? Vamos pegar... Vamos pegar outra ferramenta. Vamos cortar no filme de galéia. Vamos pegar outra ferramenta e vamos cortar no filme de galéia. Você pode fazer um resumo, né? Vamos pegar outroильно. Agora vamos pegar essa ferramenta. Vamos pegar outra ferramenta. Então, se você observar aqui, ó, 5 reais e 5 reais e 5 reais e 5 reais e 5 reais, é a mesma, é a mesma, é a mesma, é a mesma, é a mesma coisa, o crédito é o mesmo. Essa ferramenta fica mais barata, né, porque ela custa menos, você vai ver que o crédito vai gastar mais devagar. O que essa ferramenta faz? Essa ferramenta, ela faz tudo, para vocês não entenderem como que ela funciona. Ela pega a sua pergunta, a sua observação, a sua observação, ela joga, ela joga no banco de dados chamado Escola, Senão Escola, Escola Tutorial. São um banco de dados enormes, famosos, são muitos, são muitos artigos, os meus aparecem lá. Ele tem, o mais legal, é que ele considera, por exemplo, banco de dados que é crítico, então você tem acesso, por exemplo, se você estiver trabalhando com uma área nova, uma área que, uma área que existe poucas, pessoas publicando, o pré-print pode ser bastante útil, no nosso blog, lá tem mais de um artigo sobre o pré-print, se você não souber o que é um pré-print, se você estiver com dúvida, existe muito preconceito em torno de pré-print, acho que muitas vezes a informação é sobre o pré-print, então, para mim o pré-print é comunicação, você pega, ele preenche todos os requisitos que você tem. Então, vamos ver como ela funciona, então ela vai pegar, eu sugiro fazer em inglês, não é obrigatório, mas eu sugiro fazer em inglês, porque a letra toda em inglês é muito mais frita. Eu vou colocar assim, eu vou colocar assim, eu vou colocar só muito assim, você nem conheço, nem conheço, nem conheço, nem conheço, nem conheço nem o pré-print, vou colocar assim, europeu, a letra, 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 letra... A busca não gasta o crédito, não vai perder nada, tem um problema oficial aqui, mas eu não estou cobrando pela busca. As vezes precisa mudar, porque isso não depende de mim, sabe, a pressão. No futuro, eu quero fazer para vocês conseguirem salvar esses números, porque tem informação que vocês, né. Então, isso é um arquivo. Se você quiser ver o arquivo, você aperta aqui no download, aqui ele vai direto. Esse site também é um oficial também, sabe, você pode usar, é muito legal esse site, porque se você apertar aqui, né, quando o arquivo está disponibilizado para vocês aqui, no banco de dados deles, né, no banco de dados deles, eles utilizam o oficial para se ajudar. Mas isso aqui não tem, porque eu tenho nem todos os artigos, quando ele aparece um artigo, eu leio o artigo de uma plataforma do tipo, Eu tenho certeza que eu tenho que fazer um vídeo inicial. Mas, é, 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 preciso que a gente veja o artigo, né, que está no site do download do PDF, né. Vamos pegar esse primeiro aqui, tá, ele está em PUD, em PDF, né, PDF, né. Então, é, editorial, né. Mas vamos, vamos fazer o seguinte, ó, se a gente conseguir fazer uma coisa legal, vamos pegar, vamos fazer o seguinte, ó. É, é, essa é a lista do artigo, né. Realmente você não consegue salvar, né, porque eu quero ver se eu falo pra você, só que eu não falo pra vocês salvar isso. Mas, se você tiver crédito, se eu acelerar aqui, ó, 5, 4, 6, não dá pra nada, né, apesar de que eu estou usando o oficial, porque não tem o oficial também. Mas vamos supor, né, por hipóteses, vamos supor por hipóteses e por, vamos supor por hipóteses, que você queira fazer o resumo, então, essa peca de resumo. O que vai fazer? Ele vai pegar todos esses ad-scripts aqui, né, ele não vai ler o artigo, é bem importante, tá, ele não lê o artigo. O que vai fazer? Ele vai fazer o artigo, mas, o momento, eu não lê, ele vai fazer o artigo e faz de resumo, né, nesse caso, acho que você não faz. Ah, resumo, né, aí você pode salvar isso, né. Pode criar esse aqui, mas já é uma, na região, então... Vamos comer esse de resumo, né. É muito comum as pessoas criarem... Você vai que... Você vai que é em português, é em inglês, é em cima porque depois... É... 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 Posso falar... Isso conseguiu variar, né? Eu já recebi muitos críticos dos revisores, alguns falam que não, falam assim, mas... Vamos colocar na questão de discussão, né? Mas em português, assim... Em português é muito comum... É muito comum as pessoas criarem... É muito comum em português, né? As pessoas criarem... Deixa eu pegar esse aqui, né? É essa referência, né? É... 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 Em... Em português, às vezes as pessoas... É muito comum, né? As vezes... Não somente porquê, esse formato que eu estou usando aqui, né? É chamado de... I... objections... Eu não pensei com o português, não estou brasileiro, então a gente diz muito sobre a tradução, Imperatório e Rio, que a gente está aqui. Então, quando eu aprendi, por exemplo, na faculdade, eu aprendi esse formato, uma questão de tradução, metodologia, revisão da literatura, depois resultados, depende muito do formato que você está usando, mas eu estou vendo esse formato aqui internacional. Então, eu vou colocar na discussão. Obrigado.